Mandelão 019, tá lançando as buras, tá lançando as buras TALL 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 Sou Caripau, Caripau, Caripau Sou Caripau Sou Caripau, Sou Caripau Ao Arrependular, você tá podendo Eles mudam, eles mudam Eles presteram, são paus Fffer de pau, Rzymalı, marivau Fffer de pau, marivau Essa puta, não sei como que é, Hongga Aza de vontade daterance E eтории, a very bad Fôndia Fôndia Só perilaca da rejoice Sô perdem nomination Sô perdem oath E aí, DJ Rodrigues da TV Carvalho Moleque é bravo, você é, velho Sou calipau Que arrependam tá pu-da, eles mudam, eles mudam, eles mudam berr Bali Xaloud 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 Xaloup Xaloud 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 Aí era do positionar Que t'am de cara Coda E Eita na casa Draw bica And a Pico A Pocês Abbam fremos And a Pico A Pocês kellSEZ Morralho Mulher que atrapa o tema, hein?